Música Galera, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo com vocês Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aí pra fortalecer Hoje eu vou estar trazendo um novo Brawler que eu ganhei O Gale, de graça Eu abri uma mega caixa do passeio anterior Aqui ó, essa do 45 e vocês não acreditam que veio ele Eu já vou estar testando ele com vocês Só joguei uma partidinha Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal pra fortalecer Tão quase chegando a 100 inscritos, faltam só 15 pessoas Muito obrigado por todos que se inscreveram Eita Tem alguém aqui? O Bumi matou, será? Nossa Nossa Esse cara é mau bugar eles, ainda é bot Eu tava tentando colocar meu Gale classe 20, galera Eu tô muito azarado pra ganhar as coisas na minha conta principal Sempre que eu na secundária Esqueci de trocar meus controles Vamos ajeitar Ó galera E talvez mais na frente aí Eu vou estar fazendo um Vou estar juntando um Com os patamares do passe Igual aquela vez lá Tênis Um laço Um laço Olha aí Mais uma vez Quem quiser entrar no meu clube Entra aí Tamo já com 100 Cara de Troféus Toma por tudo Deixa aí Galera Quais jogos vocês mais gostam que eu trago nos comentários Eu preciso da opinião de vocês Olha o cara O cara nem me dá dano Olha o coach também Nossa, que fácil Bora ver se dá de empurrar o Luciano Dá de empurrar ele Essa Anitta aqui nem vai fazer cosquinha Já vai matar ele Tá preso Não vai me dar Eita Fico falando que é boot Esse cara me matou Tá preso Eita 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 Desculpa aí galera Por qualquer barulho Se vocês quiser eu posso estar trazendo mais vídeos subindo com o novo grau O Gale Ah galera Agora eu tô conseguindo colocar foto No começo do vídeo Tipo pra não ficar aleatório Tô conseguindo colocar Tô conseguindo colocar É o Machel Tenta bater O recorde de Perker Nessa conta Nem sei quantos que é E o recorde de Perker Só vou empurrar Só vou empurrar ele pra lá Não quero brigar agora não Pô eu tô jogando centibral Nove Eu acho que é o meu recorde nessa conta Procurar mais um Eu quero mais um Pra pegar dez Na minha outra conta lá Meu recorde é trinta Eu acho É vinte e pouco Sai daqui cara Eu não quero brigar com você não Nossa Internet Google É Zoou Internet Galera Eu vou Passar o vídeo Quando voltar Eu volto com vocês Voltei galera Eu nem sei se eu ganhei Tá jogando um Futebol Tá class 3 já Eita Eita pego Rosa não sai do lugar Vou fazer Vou tentar fazer uma metade Nesse vídeo Vem toca bola Fuminha Toca fome Aqui ó Fuminha Toca Esses cara Fuminha Doido Oi Nem deu graça Pois eu vou ser o primeiro A pegar aquela bola Oi ó Se não fosse eu Ó Vou pôr eles de novo Ah não deu Ai Cara Boot Tomamos um gol Ah não Esses caras Que é boot Seu bot Troquei até meu nome Agora pro Nome do canal Ai Shell sem graça Vai Nasce 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 Tá pego Toca bola Fuminha Fuminha Nossa cara Oi Vem que mó vergonha Tô perdendo Pelo bote Sei lá Pare de bugar Vai perder Essa partida Cara Cê é Louco Sou mais Bote Do que O próprio Bote Tá jogando Mais um Tô jogando mais um Combat Tô jogando mais um Má Uai Ai, o que aconteceu? Seu primo vai me levar, cara Olha aí, internet É, mas é um troféu Tá jogando a última partidinha Espero que essa partida eu ganhe Pra fechar a chave, né Galera, manda aí desafios Pra eu tá fazendo um Brawl Stars Tá pegou, é o primo aqui ou é o primo Sai daqui e é o primo Sai o primo de novo, cara Eu acho que é o mesmo Bom, eu acho que esse ataque do Gale Ele atrapalha e ajuda Porque tipo, se for um Brawler de perto de distância Como é o primo, vai ajudar pra afastar ele Mas tipo, se for um Brawler de longa distância Vai ajudar mais ele Tipo, a Shelly Ficou brabo como internet Já era Então, falou galera Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aí no canal pra fortalecer Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aí no canal E aí E aí E aí E aí